O deputado Tadeu Veneri, que é da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Paraná. Boa tarde, bem-vindo aqui à Cultura. O que é que está programado para amanhã, deputado? Boa tarde, Nélio. Boa tarde ao ouvinte da Cultura, ao programa Conta Ponto. É a satisfação falar com vocês. Nélio, nós fizemos já uma visita em Foz do Iguaçu, há algum tempo atrás, uns 15 dias atrás, a advogada da Comissão de Direitos Humanos, que é o presídio, ela esteve em Foz do Iguaçu, inclusive conversou com outras pessoas também da Foz do Iguaçu, dos poderes, tanto municipal quanto do Tribunal de Justiça, que já tinham estado, num momento anterior, a acompanhar todo o procedimento que nós temos no Cuba. E agora nós vamos fazer essa audiência pública aqui em Curitiba. Ela é virtual, quem quiser participar, é virtual por conta da pandemia, né, mas ela é aberta. E a intenção, Nélio, é que nós possamos encontrar, me parece que está muito próximo de acontecer, uma saída, uma solução que contente tanto a Prefeitura, quanto as pessoas que estão lá, e, obviamente, que o próprio termo de indenização que deve ocorrer. Nós hoje temos a seguinte situação, pois, como você falou, é um, que não é a maior, é uma das maiores, talvez a maior situação urbana, irregular, que nós temos no estado do Paraná, e com esse processo agora aqui da nova fonte, ela fica cada vez mais grave. É uma área que tem, já está consolidada, não há como, inclusive, reverter essa área, né, para outros possíveis secretários. O que nós precisamos fazer agora é, primeiro, fazer com que, no entendimento de Prefeitura, Estado, nós tenhamos a instalação de luz e água. O que eu falo de luz e água é de uma forma legal. Porque as pessoas, claro que as pessoas, muitas vezes, colocam luz, mas colocam, você sabe, né, naquela forma de gasto, né, que a gente chama de gasto, que é você colocar de forma irregular, você faz um, puxa a luz diretamente do poste, do transformador, isso causa um monte de problemas, tanto para a Coppel, como para os demais moradores da região, e para os próprios moradores da ocupação. A água que vem, também é uma água que vem de forma irregular, às vezes vem na forma de torneiras, mas a maioria das vezes vem de forma irregular. O esgotamento sanitário acaba não acontecendo. Então, todos pedem. A nossa intenção aqui, nós vamos ter amanhã o Tribunal de Justiça, que vai participar conosco, o Ministério Público Estadual também vai participar. Nós temos um convite para que a Prefeitura de Foz do Iguaçu possa participar e a Procuradoria Geral do Estado, que são as entidades que, no nosso entendimento, tem a possibilidade de resolver esse impacto em definitivo. Nós já tivemos algumas visitas, como eu falei, do desembargador Fernando Trazer, que é do órgão de mediação do Tribunal de Justiça, da doutora Thaís, Thaís Diniz, que também é da Comissão de Direitos Humanos, aí que fala do Iguaçu, e agora nós vamos tentar fazer para encontrarmos, porque agora nós temos que encontrar soluções. Nós já temos bastante acúmulo de opiniões e de fatos, agora sim, quanto a solução. Eu espero que amanhã nós possamos fazer. Deputado Tadeu Veneri, vou tentar colocar aqui em três questões. A primeira, quanto à indenização para os proprietários da área, me parece que o acordo é, o Governo do Estado vai bancar isso. A segunda situação seria a infraestrutura do local, desde a abertura de ruas e também a questão da construção civil, para que haja uma dignidade na moradia. E a terceira, para colocar num pacote, para que o senhor possa responder, como faz para não incentivar novas invasões, uma vez que, prioritariamente, é um lugar invadido, vai ser regularizado. Mas tem gente na fila inscrita para conseguir o seu imóvel há muitos anos e que daí vai ficando para trás. Na verdade, são três situações distintas, né? Como o Tineu falou, né, Mélio? A primeira, que é uma questão vinculada ao Estado, a Procuradoria do Estado, o Geraldo Estado, eu conversei na sexta-feira com a Procuradora, que está diretamente em avocados, e que a Procuradoria já se manifestou no sentido de fazer a regularização, que, veja, há um desenvolvimento que essa é uma área consolidada que não há mais como reverter. Não há como ser pedido a reintegração de postos, por exemplo, como em algumas áreas que não são áreas regulares, mas que ainda há a possibilidade de discussão em juízo sobre a particularidade da área. Então, não há como você reverter. Ou você cria uma situação de infraestrutura, de dignidade, como você colocou, né? E é claro que, com isso, o município também ganha, porque o município passa a cobrar IPTU, a Coppel passa a cobrar água, passa a cobrar... Perdão, a Sanipar cobrar água, a Coppel passa a cobrar luz. Ou você mantém a situação indefinida, só de se doar por quanto tempo, por quantas décadas ainda, né? Uma vez que essa é uma ocupação que não é recente. A segunda situação que você coloca aqui, como você lembrou, a parte do Estado é essa, a parte do município. É criada as obras de infraestrutura civil, de ingenieria civil, seja com abertura de ruas, transformando de fato num bairro, seja com processo de realinhamento, de algumas carros, de construção, essas coisas todas. E a terceira, essa, eu acredito que é a pergunta que nós temos menos condições de respondê-la. Como você não incentivar? Porque as pessoas que estão em áreas de eduário, na sua grande maioria, muito precárias, eu digo na sua grande maioria, não o fazem porque querem. Nós estamos tendo uma crise muito grave no Brasil, com 14 milhões de pessoas empregadas. Muita gente hoje, que poderia estar pagando a UDEL, perder o emprego, não paga mais a UDEL, porque não tem como pagar, acaba indo para qualquer área. Aqui em Itália nós temos 245, ou tinha uns 345, perdão, áreas irregulares. 25% da população morando em áreas irregulares, algumas há 30 anos. As pessoas não têm endereço, não têm como dar em garantia o seu imóvel, é muito ruim para todo mundo. A nossa, claro que a nossa saída seria que nós tivéssemos um órgão de construção de educações medita, populares, ou pelo menos com um custo mais acessível, numa velocidade suficiente para que a população não precisasse fazer nenhum tipo de intervenção que não fosse uma intervenção legal. E também, como você falou, que não criasse essa sensação de que o seu agente é uma fila da sua e não recebia a casa. Daí quem entrou lá acabou recebendo. Mas não há como você solucionar esse problema sem que haja construção de novas moradias em áreas que possam ser acessíveis às pessoas que pretendem adquiri-las. Mas essa é uma das situações que provavelmente nós não vamos debater amanhã. Amanhã nós vamos debater especificamente como resolver esse problema específico do mundo. E como resolver esse problema específico para que nós temos, se as coisas derem o melhor esperado, derem certo. Nós temos aqui, por exemplo, em Araucária, que se conhece aqui ao lado de Curitiba, mas temos tido ocupações, claro que, semanais. Curitiba tem tido ocupações semanais também, de áreas aqui, algumas maiores, outras menores. Isso demanda o Poder Judiciário para a reintegração, isso demanda para que o próprio proprietário da área tenha que buscar uma solução também, às vezes pacífica, às vezes não pacífica, para a reintegração. Então, me parece que o caminho que nós temos amanhã é regularizar a burba. Regularizando a situação de burba, nós vamos partir para outras áreas de esse porte, né? O Estado do Paraná, e espero que nós consigamos, por menos, dar um sinal de que as coisas podem se resolver. Amanhã, nessa audiência pública, se define algo ou é mais uma etapa buscando definições? Nós queremos definir. É claro que não compete a nós, né? Porque a reintegração é só um meio, não, enfim. Nós temos as limitações, que são inerentes, inclusive, a nossa função, é óbvio. Mas nós queremos que as pessoas possam assumir compromissos, ou seja, que a Prefeitura assuma compromissos, que o Estado assuma compromissos, que o Poder Judiciário assuma compromissos, como já o ter. Nós assumamos compromissos, e que, a partir daí, se montem um grupo de trabalho e passemos a executar os compromissos assumidos. Porque, senão, nós só vamos estar fazendo com que, mais uma vez, nós percamos tempo, né? Todos nós. As pessoas que estão esperançosas que as coisas se resolvam, o município que precisa resolver. Porque, veja, eu ouvi o seu programa um pouquinho antes, nós estaríamos falando da parte turística de Foz, que é nosso pessoal de estímulo turístico, e que, sem dúvida nenhuma, que você tem áreas legalizadas, áreas regularizadas, áreas onde as pessoas podem organizar as suas vidas, fica muito mais fácil, inclusive, para o município. As coisas irregulares são muito ruins para as pessoas. Desde o processo de dignidade da pessoa até o controle, estou falando que é o caso de Bula, mas aqui em Cristina, o controle da área feita pelo tráfico. O tráfico é onde a área irregular, onde as pessoas dependem do tráfico, que não conseguem ter uma escola, não conseguem ter uma unidade de saúde, não conseguem ter um mercado legalizado, elas acabam dependendo do tráfico. Então, a melhor forma de você evitar que haja essas áreas com controle, não que outras áreas não tenham, mas que essas áreas com controle absoluto do tráfico, é você urbanizá-la. É você urbanizá-la, você dá as pessoas o direito de morar, o direito de ter indignidade, sem depender de outros setores que não sejam do serviço público, que é o objetivo da Prefeitura e do Estado. Deputado Tadeu Veneri, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Cultura e que possa ter pleno êxito a reunião de amanhã e essa audiência pública. Tomara. Vamos torcer e a gente vai estar à disposição. E vou esperar que a gente possa fazer nessa mediação, como nós possamos fazer aqui, o que eu acho que é obrigação para a Assembleia Legislativa. Eu acho que muito que nós temos as Assembleias Exativas, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, são espaços muito caros do ponto de vista econômico da população. Nós custamos muito da população. Então, a questão é que nós possamos dar uma resposta ao fundo desse custo. Hoje nós estamos falando de mais de 20% do orçamento destinado aos Poder Judiciário, o Judiciário, o Ministério Público, tudo no lado de contas. Não é possível que ele dê um retorno adequado. Eu espero que um dos retornos adequados possa ter a legislação fundiária e o sucesso das famílias que estão há anos, termos da Camorá, sem que todos os dias sejam dias de perturbação. E sim, que elas possam viver, as suas filhas de gêmeas em forma do ativo de 20%. Aí, a participação do deputado que é da Comissão de Direito.